Epitódio passado, tivemos uma boa vitória pela Copa, pela Emirates Cup, 1x0 contra o Sven City. Também vencemos mais um jogo na Champions League, ficando uma situação um pouco mais confortável no grupo. E por fim, empatamos aqui contra o Fulham, perdendo a primeira posição da Premier League. E hoje já começamos com tudo preparados para um super clássico, Liverpool e City. O Liverpool atualmente está na sétima posição, o City está em terceiro e quer chegar logo na primeira posição novamente. Então, rapaziada, já deixa o like e se inscreva no canal, porque hoje vamos com tudo. Olhando o plano de jogo aqui, o time está bem até e a gente tem uma missão, ajudar o Haaland a desencantar. O Haaland não fez gol até o momento. Seria ótimo ele desencantar logo contra o Liverpool. E olha, o Liverpool vem completasso, tá? Van Dijk, Arnold, tem ali também o Salah, Darwin Nunes, Diogo Jota, Timasso. Vamos lá para o grande clássico. E vamos lá, começa o clássico aqui, ele sai com a bola, mano, enfrentando o Van Dijk. Que da hora, né? Jogar contra o Van Dijk. Ih, quase que o Jones já entregou. Boa. Ah não, mano, ele soltou a bola em mim. Confusão, hein? Que isso? A gente já vai... Ei, Darwin Nunes! A gente vai segurando a bola, calma, só para dar uma provocada. E olha a bola para o Haaland, ele se mexeu bem, controlou a bola, De Bruyne. Lucas, escapou bem dos dois, já procurou o Foden, Foden devolve, a bola chega nele, vem a batida no cantinho, pegou o Alisson! Acho que era para ter batido forte, né? Ih, olha só, Alisson saiu, salvou! Que isso? Ainda bem que ele foi rápido, quer dizer, pior para a gente, né? E o clássico começa quente. Saiu mal. Qual é que é a tua? Isso. Vamos lá. O time já trabalhando a bola. Tabelando, Foden. Haaland. Está muito apertado. Aí, boa bola. Calma que ele está... Boa jogada. Tabelou. Haaland. Tocou no De Bruyne, que jogadaça, pegou! Que isso? Não conseguiu acompanhar. De Bruyne de novo vai bater, travado. Mano, a câmera ficou girando e girando. E dá a impressão... Opa, falta. Falta para a gente. E agora o De Bruyne na bola, beleza. Deixa o De Bruyne bater melhor mesmo. Lá vem o De Bruyne e bateu bonito. Pegou na barreira. Boa bola. Pentei para cima do Van Dijk, mano. Está maluco. O Van Dijk é um muro. Está uma parede gigante. Cara, o City está muito na pressão. Bola para o Haaland. Olha o Haaland bateu! O Alisson vai salvando tudo, mano. E a gente quer ajudar o Haaland. Escanteio de Bruyne. A bola vem fechadinha. Lucas, meu chão. Pegou de novo. A bola está ali ainda. Que isso, cara? Que partida faz o Alisson? Bola lá no De Bruyne. Vai o De Bruyne. Três dedo. Haaland na trave. Vai Haaland de novo. Brigou. Cabeceou para fora. Cara, que que é isso, velho? É inacreditável. Olha o cruzamento do De Bruyne. Muita qualidade. Três dedos. Ele cabeceou na trave. A bola vai voltar ali. Quem tira é o Gomes. Não, na verdade foi o Haaland que mandou para fora. Que isso, cara? Partidaça do City, mas simplesmente a bola não entra. Olha para o Haaland. Já boa bola no segundo tempo. É o Barco. Já acha lá o lateral. A gente consegue girar. Tenta o cantinho. Vai brigar. Thiago e Lucas. Thiago fica com a bola. Fica com eles. Bem. Boa. Boa. Agora. Ai, adiantei. Vandaique salvou, velho. Dominei correndo. Viajei. Cruzamento. Nossa. Quase gol deles agora. O Ederson salvou. É o jogo dos goleiros. Olha o cruzamento. Vai, 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 vai. Que é tua. Vem o dele. Haaland e Lucas. Vamos lá. Vamos levando. Tem um Vandaique aqui. Está brincando no Vandaique. A gente consegue escapar aqui. Tocou atrás. Boa bola. É o Doku. Bateu o Alisson de novo. Fazendo uma partida impressionante. Nem para dar rebote. O Doku. Lucas. Haaland. O time vai tocando. Boa bola no Foden. Não foi boa bola, não. Perdeu a bola. A gente vai tentar o chute. Que isso, velho. Esse cara bloqueia tudo, mano. É escanteio. Tem um cruzamento. Tira. Vai ficar com eles, não. O Doku. O Arnold salvou agora, hein. Boa, Doku. Boa. Valeu a briga. E o Haaland sai novamente sem fazer gol, cara. Impressionante a fase que vive o Haaland. Final de jogo. Será que ainda dá mais um ataque? Olha o Doku. Tocou para o Lucas. Escapamos bem. Se manda. Vai na frente. Bateu no cantinho. Golaço. 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 Perigoso. Que isso. Que isso. Um golaço. Do Enfield. Rapaz, no finalzinho. O time faz muita peça. Comemora demais. Que isso, velho. Teve que ser no limite para o Alisson não pegar. O LC8 brilha. Aparece. Resolve. E quase que o Gomes ganhou da gente na velocidade. A gente tirou no domínio. E aí foi levando. Ele foi chegando. Ele foi chegando. Olha lá. Eu chutei no limite. A bola pega nas duas traves e entra. Que maluquice. Cara, que doideira. A escapada foi linda. Mas olha, ele chegando. Ele chegando. Ele ia botar o corpo na frente. A gente bate. Nossa Senhora. No limite para fazer. E aí. Pode acabar, Juiz. Sobre isso, Cleber. Você tinha acabado de falar. Pode acabar, Juiz. Ó, o tempo já foi faz tempo. Eles estão no meio campo. Era para ter acabado. Sacanagem. Acabou. Acabou uma vitória gigantesca do City. Rapaz, o que foi isso? Caramba, mano. Com essa vitória, a gente vai para a segunda posição ali empatado com o Arsenal. 18 pontos cada. E o Liverpool cai para a décima posição. E chegamos a 9 gols e 11 partidas pelo City. E olha que calendário bizarro, tá? A gente enfrentou o Liverpool. Agora a gente vai pegar o Tottenham, cara. Só o time pesado. E depois tem Champions League e depois o Chelsea. Mas vamos lá. Ainda tentando ajudar o Haaland a fazer gol. Ele teve chance, hein? Nesse jogo contra o Liverpool, ele teve chance, mas ele não conseguiu. Tudo bem que o Alisson estava bizarramente bem. O Tottenham está na 9ª posição, como eu falei para vocês. Mais um jogo complicado. Boa, Haaland. Faltando o Lucas. Escapou de dois. Vai vir a marcação aqui, calma. Boa. Victor. O City vai tentando trabalhar, chovendo bastante, mano. Gramado está pesado. Vem aqui. Ah, senão foi bom. Foi na dividida. Passou errado. Era só passar reto. Boa bola. De novo o City passa. Falta. Lá vai o De Bruyne. Faz o lançamento ali. Mal também. Tem um time. Deu errado. Agora a gente consegue... Não. Não consegue sair, mano. Está valendo tudo aí? O juiz para em marca. Futebol. Uma Globo aqui. Emoção. Opa. Conseguiu uma falta mais perto. O juiz tinha dado falta. A gente cobrou rápido. A gente driblou e recebeu outra falta. E cartão amarelo, inclusive. Vamos lá, hein. A gente tem uma boa chance de fazer um golzinho de falta aqui. Lá vem ele na batida. Na trave vai Haaland. Tenta. Não consegue. Que isso. Quase um golaço. Golden Lucas. Ele de novo. Golden Lucas de novo. Ai. Se atrapalhou ali com Haaland. Cruzamento. Tira ali a zaga. O cara vai ganhar aqui. Toquei nele. Deu ruim. Ficou com som. Caramba, o som correu reto e ninguém chegou, velho. Olha lá. Ganhou no corpo. Boa. Sem brincadeira, velho. Falta para eles. Doku entra. Sai o barco. O Bentancur bota a bola lá. Tira. Vai, vai, vai que é tu, cara. Vai lá outro. Ele já vai tocando. Quem fecha, cruzamento. Vambora. Doku dominou mal pra caramba, hein. Que isso. Boa bola do Haaland. Pedro, Porra e Lucas. A gente protege. Dá uma sambadinha aqui. Nossa, mano. Agora o Vander vem. Veio firme, hein. Eu pedalei. O cara não foi seco mais nada. Foi firme na marcação. Veio o time procurando um espacinho. Opa, mais uma falta. Sai o jogo. De Bruyne. Vai vindo o Haaland. Vai o Haaland. Agora Haaland. Ele fez. Ele fez. Que isso. Desencantou. Finalmente. Conseguimos fazer o homem marcar. Haaland faz. Que isso, Haaland. Tira a zica, cara. Isso é importante pra gente. Precisa dos seus gols. Primeiro que o time começou a trocar pass. Bem, a gente sai ali. Foi falta, mas ainda bem que o 21 continuou. De Bruyne devolve. Aí o Haaland faz o que ele sabe fazer de melhor. Que isso. Mas ultimamente ele não tem feito. Ó, cuidado. O som é bom de bola. Levantou. Fica viva a bola. Vai lá, Duco. Deixou o Pedro Porro girar. Tira. Vai lá. Vai lá. Deixa sair. Não. Não deu. Lucas substituído. Primeira vez que a gente é substituído. No City. Tudo bem que a gente tem jogado direto. Então até é bom pra dar uma descansada. Também torcer pro time conseguir segurar o resultado. Pro golaço. Tudo igual. Só foi o Lucas aí. É. Ficamos no empate. Que pena, mano. O Arsenal dispara com 21. A gente fica com 19. Guardiola, tá vendo? Deixa o bigodão. Mesmo cansado. Deixa ele que ele sabe o que faz. Agora temos Champions. A gente tá bem aqui. Se a gente vencer o Young Boys, a gente vai ficar com 9 pontos. E dependendo do resultado do Atlético de Madrid e Lens ali, acabou. A gente já vai estar na próxima fase. Deixa eu ver o time. Lucas tá cansado ainda, mas agora volta o Doku. E temos o desfalque do De Bruyne. Então o De Bruyne tá muito cansado mesmo. Dá uma olhadinha ali, ó. O goleiro reserva também. Vai. Ele deu uma mesclada ali. O Young Boys é um time bem mais fraco. Artilharia da Champions. Vitor Roque. Olha só. Vitor Roque com 5 gols no PSG. É o artilheiro. A gente tem 2. Vamos lá. Champions League. Champions League. Já vai carregando a bola. Já toca ali. Já vem o time tocando. Ai, Haaland. Esqueceu a bola. Tentei lançamento pro Haaland. Haaland ajeitou. Caiu o Doku. Toca no Lucas. Bola pro Haaland. Tira ali o zagueiro. Mano, o zagueiro fez de tudo pro Haaland. Pegar essa bola. Ah, essa bola aqui complicou, né? Vem o Bernardo Silva. Briga. Ah, foi nada, Juiz. Boa tabela. O Valdem carrega pelo meio. Tocou atrás. Aqui. Tá na ponta. Boa bola. O Valdem vai passar. Devolve. Aí, ó. O time vai... Linda jogada. Tocou atrás. Doku. Dominou. Girou. Bateu. Golaço. Golaço pela jogada, amigos. Bem trabalhada. Bola de pé em pé e o Doku faz. Cara, que isso. Valdem e Lucas muito espertos. Olha o passe pro Doku. Ele domina, gira. Ele bateu prensado ainda. Teve a sorte. 1 a 0. Muita marcação. Toca. Eita. Engalhou aqui. Já escapa. A gente tá jogando livre e leve e solto aqui, né? Eu digo assim, a gente tá bem demais a partida. Não que a gente não esteja marcado. Vai dando o ritmo. Calma lá, amigo. Calma lá. Lucas tabelando já com o Foden. Já tabelando muito bem. Deixando o time na roda. Linda jogada. Ele vai levar. Ele vai cruzar escanteio. Tem quase ninguém na área, hein? Só tem três jogadores do City. Vem a bola lá no Haaland. Olha o Haaland. Bateu. Botou pra gente. Tentei escapar. Não deu agora. Tabela de Lucas e Haaland. Tentou devolução. Haaland não conseguiu. Cara, o Young Boys não consegue jogar. É impressionante. Só que, ao mesmo tempo, é impressionante que esse City é o time do 1 a 0. Faz 1 a 0. Empilha a chance. Não consegue fazer mais gol. Vamos lá. Tabela. Haaland vai sair na frente. O zagueiro tira. Vamos pressionar aqui o goleiro. Ai, ai, ai. Que doideira, mano. Doco, Lucas, Haaland. Foden. O Haaland tentando individual e não deu, né, Haaland? Tinha... Tava difícil pelo meio, Haaland. Bernardo Silva. A gente consegue fazer a bola chegar no Foden. Já devolve pro Foden de novo. Cruzamento. Olha, o Haaland não consegue. Olha, o Young Boys se aventurando. 81 minutos. Primeira vez que eles conseguem chegar nessa faixa do campo. Se vocês têm uma ideia. Vem o cruzamento. Cruzamento. Tira. Boa. De Bruyne entrou. Os caras agora no finalzinho. Por isso que eu falo. 1 a 0 é muito perigoso, mano. Nosso time não faz mais gol. Faz 1 a 0 e deu. Mesmo jogando muito bem. Cruzamento. Tem que brigar aqui. Pronto. Final de jogo. Novamente, né? É o time do 1 a 0. É impressionante. Esse jogo aqui. O Young Boys não viu a cor da bola. E assim fica a situação. Então, a gente tá garantido já na próxima fase. Agora, resta saber quem vai ser o primeiro colocado. O City ou o Atlético de Madrid. Por enquanto, eles estão na frente. Bom, a verdade é que a gente deu mais assistência. Nesse vídeo aqui, a gente quebrou a maldição do Haaland. Dito isso, a gente vai pegar o Chelsea, que é o terceiro colocado. Então, espero que o Haaland nos ajude. Quebramos a maldição, Haaland. E olha como o time vem. O Lucas tá com setinha pra baixo. Isso pode ser ruim. O Chelsea tem o Enzo, que tem 88. Apesar de não ter fotinho dele ali. É o melhor do time disparado. Mas até que não tá tão forte o elenco assim. E o Chelsea sai com ela. Já podia errar essa saída agora, hein, Fufana? Nada. Olha o cruzamento. Aí, aí, aí. Eu vou contrair. Ó a pressão. Vai lá, foda, hein? O goleiro teve que chutar. Saiu mal. Doco. Já solta no Lucas. A gente consegue escapar. Toca no Foden. Vem. A tabela. A gente escapou. Bateu no cantinho. Golaço. 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 Vai, 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 vai. Comemora. Comemora que o homem está aqui. E ele comemora no estilo. Ele comemora chamando ali a responsa. Mostrando que ele é brabo. É, Thiago Silva. Equipe Fluminense. Igual na Vida Real, filho. Os jogadores comemoram muito que toda a jogada foi linda. Mas nesse time, quando sai tocando de pé em pé assim, é difícil parar. A gente toca no Foden. Foden toca ali. A bola vai para o ralo. Não rala, não rola para o Lucas. Ele tira do zagueiro. E aí? E aí, amigo? Pega lá, meu goleiro. O fake shot para tirar o zagueiro da frente. Ajeitar o corpo. E ó. Toma. Volta para eles. Vem a bola na área. Tira. Combina. Já vamos embora. Tenta pegar o contra-ataque. Mais uma bola para frente. Um lindo passe para o Haaland. Haaland domina. Ah, Haaland. Solta a bola. Não é a tua driblar, velho. De Bruyne. Bola para ele. Traz para a esquerda. Vai levando. Ali não deu. Enzo fechou bem. Olha a falta na área. Tira. É tu aí, hein? Sozinho. Vai na base do lançamento. Rodri. Fala para o Lucas correr. Tem que ajeitar a câmera aí. Boa. Vamos embora. Vamos levando. Dá uma disparada. Vai engatando o Barça. Tem lá o Haaland. Ah, não. Não vi o Gallagher chegando. Olha o De Bruyne. Toca no Rodri. Lucas. Vai bater. Bateu o filme. Que isso? Que que é isso? E agora? E agora? Cara, tá aí o homem. Mais um dele. Golaço. Mano, acho que ninguém esperava. Ia sair um canudaço no cantinho. Nem eu. Nem o Lucas ali do jogo. Nem a CPU ninguém. Olha lá. Deram um pouquinho de liberdade. A gente traz mais para a direita. Mano, soltou a bomba. O goleiro não esperava. Olha lá. O goleiro morreu. Dá espaço para ele. Dá. O homem chuta muito, velho. Nosso chute é muito bom. Olha lá. Um pouquinho de espaço. A gente só ajeitou mais, ó. Traz mais para a perna direita. E sai um foguete no canto. Um foguete. E aí qualidade para sair jogando, né? Vai levando bem demais. Carrega a bola bem. Boa bola. Aí, no calo, tenta brigar ali. Todo atrapalhado. Ai, ai, ai. Por que a bola foi para trás, mano? Olha o Haaland. Ele segura. Lucas, traz para a esquerda. Thiago Silva foi monstruoso agora, hein? Ele não deu espaço, mano. Ele viu que ia levar para a esquerda para chutar. Ele já foi dando o carrinho ali. Conseguiu roubar a bola. Calma, calma, filho. Calma. Gira. Isso. Deixa o barco na boa. Vai acabar. Aí a saída foi boa. O passe do Haaland não foi bom. Olhou para a área. Está valendo ainda. O Juizapita. Belíssima vitória do City contra o Chelsea. Mais um jogo difícil que o time joga muito. Contra o Liverpool, a gente jogou muito. Agora contra o Chelsea também. E dessa vez, conseguimos marcar dois gols, hein? Sai a maldição do 1x0. E a maldição do Haaland também foi embora nesse vídeo. Com a vitória, a gente assume a liderança com 22 pontos. Seis vitórias. Quatro empates. Nenhuma derrota. Onze gols marcados. E quatro tomados. É o Liverpool do Guardiola e o Luquinhas aqui jogando muita bola. Bom, então vamos ficar por aqui. E aguardo vocês aí no próximo vídeo. Tchau.